Essa é uma Porsche Cayman S2008, seis canecos, aspirado, e tem uma das coisas mais legais que você pode querer num Porsche de tração traseira. Esse aqui é um dos últimos a sair com câmbio manual de seis velocidades. E hoje a gente vai conhecer esse carro aqui. Como se já não bastasse a beleza de um Porsche, as rodas Aro 19, esse formato aqui de Coupé bem encupesado. Entendeu a piada? Entendeu a piada? É um carro manual. No vídeo de hoje a gente vai ver tudo que tem pra ver desse carro aqui e vamos levar ele pra dar um rolê e ver qual é que é. No final do vídeo tem minha nota aqui pra ele. E não tem lugar melhor pra gente começar o vídeo do que a parte da frente, também conhecida como a frenteira do Porsche Cayman. Que frenteira bonita, hein? Caidona, assim com o farol redondão. É um Porsche, né? Que coisa maravilhosa. Pra abrir aqui um compartimento, você pode abrir tanto lá por dentro ou aqui pela chave. Você segura aqui e aí ele abre. Mas antes de eu falar o que tem aqui, não é o motor, meus agradecimentos ao Automotive São Paulo. Passa lá no Instagram deles, tá aparecendo aí na tela. Segue eles, curte as fotos lá deles. Escolhe o carro que você quer que eu avalie, que eles me emprestam aqui o carro justamente pra eles ganharem mais seguidores lá no Instagram. Então passa lá, segue os caras lá. É uma troca justa, né? E abrindo aqui, primeiro, braço pantográfico. Não temos manta acústica porque não tem motor aqui, né? A gente tem aqui um mini porta-malas pra você levar a sua sogra. Quem sabe dá até pra levar um presunto. Tem um estepe aqui. Aqui a gente tem acesso à bateria. Já aqui a gente tem acesso ao líquido para os freios, né? Temos acesso aqui ao CD e ao DVD também. Motor, fica lá atrás. Vamos lá ver. E eis que chegamos na belíssima traseira do Porsche. Somos brasileiros e gostamos de traseira assim, né? Esse formatão. Olha que coisa linda. Duplo escapamento. Muito bonito. Tem aqui o aerofólio que sobe e desce. Já mostro melhor daqui a pouquinho. Pra abrir aqui, você pode abrir lá pra dentro. Olha a chave, como você tá vendo aí no vídeo. Tem o botãozinho. Você segura. E aí abre aqui. E olha que coisa mais linda, hein? 410 litros de porta-malas. Pra você levar aqui uns dois presuntos. Que eles vão no conforto. Tudo forradinho. Você vê que a cor combina com a cor de fora do carro. Esse azul lindo. Pena que hoje tá chovendo. O tempo não tá tão bonito. Mas realmente espetacular. Muito bonito. O motor fica aqui. Escondido. Ele é quase que central, o motor, né? Fica escondido. Aí é que tá a questão. Antes de eu falar sobre o motor escondido, a gente tem dois porta-trecos aqui em cada ponta. O que é bem bacana. Tem iluminação. Tudo muito bem acabado. Fora que o carro fica bonito, assim, né? O motor fica aqui escondido. Você precisa de umas ferramentas pra abrir. Que eu não tenho e também eu não vou tentar abrir. Porque eu tenho medo de danificar isso daqui, né? A Porsche faz de propósito. Porque ela não quer que a galera leve no tião pra mexer. Por isso que esse carro tem todas as revisões na concessionária. De qualquer maneira, são números bem impressionantes. É um motor 2.6 de seis cilindros aspirados. São 295 cavalos. 34,6 quilos de torque. 4.600 giros. O que garante um 0 a 100 de 5,4 segundos. Nada mal pra um carro de tração traseira. E principalmente pra um carro 2008. Esse não é um carro muito pesado. São 1.300 quilos. É mais leve que sua sogra depois da feijoada. O que garante uma relação de peso-potência de 5,3. Eu sempre falo, pra um carro ser divertido, a relação peso-potência tem que estar na casa dos oito. Esse como tá bem abaixo, é bem mais divertido. E eis que finalmente entramos dentro da Porsche. Que carro, galera. Agora, agora sim, hein. Agora eu tô feliz, hein. Se você ganhar na loteria. Se você virar jogador de futebol. Se você ficar rico do dia pra noite. Ou se você for rico e não manjar muito de carro. Você provavelmente vai comprar uma Ferrari. Agora, se você manjar de carro. Você vai comprar Porsche. É carro voltado pra experiência de guiar. Carro pra quem gosta de carro, né. Logo quando você entra, você é saudado ali. Escrito Cayman S. Caso você esqueça, né. Acha que você está em outro esportivo. Tipo um Up TSI. Porque Up TSI não é esportivo, né. O banco aqui também. Nessa cor azul petróleo. Também bem bonito. Bem confortável. Bem esportivo. Bem legal. Legal que, né. A gente tem ajuste elétrico. Tanto do motorista quanto do passageiro. E você tem um espacinho aqui atrás. Se você quiser colocar uns Bregenites. Dá pra você levantar o banco e colocar umas coisinhas. O que é bem legal. Painelzão aqui. Bem bonito. O último dessa era analógica da Porsche. Então dá pra você assim. Ainda gostar dessas coisas assim, né. Tem tudo aqui. O que é bem bacana. E também, né. Tudo soft touch. Que é mais bacana ainda, né. Tudo muito bem feito. Tudo muito bem acabado. Muito caprichoso. Olha o que a gente tem aqui, galera. Reloginho analógico. Se você é da realeza, reloginho analógico. Se você é plebeu, reloginho digital. Mais ou menos, né. Porque a gente tem aqui um cronômetro, né. Tem um reloginho aqui. Bem pequenininho. Mas bem legal isso daqui, né. Se você quiser contar as suas voltas. Tem as saídas de ar. Que fecham individualmente. Que também é bem legal. Qualidade aqui da porta. Excepcional. Muito boa também. O carro é bem construído. Não é só um esportivo. Mas é um esportivo muito bem feito. Muito bem construído. Como você pode ver, ó. Tudo soft touch. Temos airbag lateral. Airbag de cortina. Duplo frontal, ó. Muito bem acabado. Olha a qualidade isso daqui. Memória do banco, né. Pra você programar. Coloca uma memória pra você. Uma pra sua namorada. Pra seu namorado. E outra pra sua amante. Pro seu amante. Som da booze ou bose. Não sei como é que fala. Olha. Olha a qualidade desse negócio, ó. A hora que você faz que vai abrir. Ele abre um pouquinho o vidro. Lembra que o Astro tinha isso? Pois é. Tudo a ver, né. Vidros elétricos aqui. Retrovisor elétrico. Dificilmente você fala que você tá num carro 2008, hein. Ih, galera. Olha isso. Não temos alça PQP. Dislike, hein, Porsche. Não gostei. Não vou comprar. O volante, obviamente, tem ajuste de altura e de profundidade. É um esportivo, né. Tá pegando muito bom o volante, hein. Muito bem acabado. Todo costuradinho. Bacana. Eu gosto. Não tem botão no volante, tá vendo? Era uma época diferente, né. Aqui, pra dar seta, farol, limpador. Não temos limpador automático também pela época do carro, né. Mas temos retrovisor fotocrômico, que é bem bacana. Aqui temos piloto automático. E aqui as funções do computador de bordo ficam nesse negócio. Que eles realmente quiseram limpar o volante. Assim que a buzina, ó. Se você quiser saber, tá aqui. Olha que curioso isso daqui. Aqui a gente tem o sistema de iluminação do carro, né. Tal, tal. E aí ele tem escrito aqui, home. Pra você saber que aqui é o lugar pra você deixar. Não é casa, home. Você não quer usar nada? Deixa aqui. Tá tudo certo. E a chave, galera. Que fica aqui. Olha isso que legal. Fica aqui do lado esquerdo. Isso é clássico de Porsche, né. Por quê? O que que acontece, né. O Porsche, ele projetou esse negócio da chave pra ficar aqui da esquerda. Ferdinand, Porsche. Justamente pra ir em Le Mans, né. Você entra aí com uma mão, você coloca o cinto. Com outra mão, você já coloca a chave aqui e gira, né. Uma prova de 24 horas. Você ganha meio segundo. Beleza. Mas o que é legal, é legal. Até hoje os Porsches elétricos, né. Eles deixam o botão ali e tal. Porque é um easter egg bacana, né. Uma coisa, assim, clássica da marca. Que é bem legal. Descendo aqui mais um pouco, temos a central multimídia. Lembrando, né, galera. Esse carro é um carro 2008. Mas, é uma central bem moderna pra época. Você pode ver. A gente tem aqui várias funções legais. A gente tem GPS, que é bem legal, né. Ó, tá vendo? Ela não é touchscreen, né, galera. Como vocês podem ter percebido. Aqui tem o GPS, bem legal. A gente tem informações aqui do consumo, né. Consumo médio, consumo instantâneo, sport display. Então, ele mostra umas coisas mais legais. Então, assim, se você levar em conta a época do carro. Cara, é uma central bem completa. Novamente, leve em consideração a época do carro. Não adianta você falar. Ai, mas essa central, nossa. Gente, né. 2008. Então, qualquer coisa você pode mudar. Então, não tem problema nenhum. Descendo aqui mais um pouquinho, temos ar-condicionado digital aqui, né. Mas, tem os comandos físicos aqui, de fácil acesso e tal. Tranquilinho. E aqui a gente tem as teclas bem legais. Desligar, controle, tração e estabilidade. Aqui, ativar o modo Sport. Que aí, ele já mexe automaticamente na suspensão. Se eu não quiser, eu posso vir aqui e mexer só na suspensão sozinha. Conforme eu vou apertando, ele mostra aqui no painelzinho. Suspensão normal, suspensão Sport. Normal e Sport. Posso mexer por aqui. Agora, o que é legal mesmo, é esse botãozinho aqui. Parece que está levantando uma asa, assim, atrás do carro, né. Porque é exatamente isso que esse botão faz. Se eu apertar aqui, o aerofólio sobe. O que é bem bacana. Porque, assim, ele sobe sozinho, acima de 100 por hora, né. Para te dar mais estabilidade e tal, tudo isso. Agora, se eu quiser andar assim, ó. Bem, bem, bem chorabói, assim, ó. A 20 por hora, para impressionar a gatinha. Para impressionar o gatinho. Eu posso apertar o botão. O aerofólio sobe de novo. Bem bacana. Se eu não quiser, eu aperto. E aí, o aerofólio desce. Fica normalzão. Bem bacana, né. Convenhamos. Muita gente compra esses carros esportes, assim, pelo visual. Está aí. Bem pensado. Descendo aqui mais um pouco, temos um porta-trecos aqui. Bem borrachadinho. Bem bacana. E aqui. Aqui, ó. Um dos últimos. Um dos últimos dos moicanos. Câmbio manual de seis velocidades. Que aí, né, é uma das coisas que estão cada vez mais em falta. Carros manuais. Até os carros esportes não são mais manuais. Porque as indústrias aí, automotivas, acham que as pessoas não estão dispostas a gastar tanta grana em um carro que não seja automático, né. Hoje, o carro esporte precisa ser confortável. Também é uma loucura, né. Pelo menos esse aqui ainda é um dos últimos manuais. E olha só que bacana. A gente tem aqui o porta-luva com chave. Já sabe, né. Para você guardar o telefone da sua amante. Ou do seu amante. Quando ele se abre. Revela-se. Que é tudo de veludinho. Com iluminação. Bem bacana. Tem entrada para CD aqui, né. Se vocês quiserem escutar o Mamonas Assassinas. E aqui uma prisilinha para você colocar uma caneta. Para você anotar o telefone de você sabe quem, né. Ter reparado. Nossa, Lucas. Um carro desse. Não temos porta-copos? Temos. Só que eles ficam escondidos. Está vendo? Está aparecendo aqui, ó. Você aperta o botãozinho. Abre esse negócio. Aí você aperta aqui de novo. Sai o porta-copo. Aperta aqui. Sai o porta-copo. E aí, ó. Você faz assim. Acabou. Se eu uso o porta-copo, se você não quiser usar o porta-copo, você guarda ele. Você pode usar um individual ou os dois. Se você não estiver usando, você guarda ele aqui. Acabou. Isso aí é uma coisa assim bem alemã mesmo, né. Porque eu aposto que lá na Alemanha eles não queriam colocar porta-copo, né. Mas com esse carro vendido bastante, né. Nos Estados Unidos, lá o pessoal gosta de dirigir tomando café. Aquele café horrível que eles tomam lá. Então eles colocaram ali, mas colocaram escondido, né. Para quem não quiser, não tem que ficar olhando porta-copos em carro esporte. Realmente não faz sentido. A gente tem um belo console central aqui entre os bancos. Então nada de carpete aparecendo. Começando com o câmbio manual de novo. Graças a Deus. Freio de mão tradicional. Do jeito que eu gosto, né. Olha que combinação. Manual. Freio de mão. Tração traseira. Gostoso para dar cavalo de pau, né. Temos aqui um cinzeiro escondido aqui com o nosso famoso acendedor de cigarro. Também conhecido como tomada 12 volts. E aqui a hora que você abre se revela que um porta-trecos aqui, ó. Tem tapetinho que é bem bacana. Um porta, sei lá, um dado. Não dá para colocar um dado aqui. Porta-moedinhas aqui. E aqui uma entrada auxiliar e uma entrada para iPod. Muito louco, né. Nessa época a indústria automotiva achou que o iPod ia ser uma coisa tão relevante. Que os caras faziam uma entrada especial para iPod. Hoje em dia quem que ainda usa iPod, hein. Acho que ninguém. Subindo aqui mais um pouco. Temos aqui um parasol. Um pequenino, ó, é pequeno, mas tem duas iluminações, hein. Aqui o outro parasol, vamos ver. Duas iluminações, gostei. Aqui iluminação individual. E aqui controle para a garagem da sua casa. De repente você tem aquele controlinho para entrar na garagem. Você consegue programar, colocar aqui e tal. Você não tem que deixar ele pendurado aqui. Você programa, aperta aqui e abre a garagem. Eu nunca vi ninguém fazendo isso no carro, né. Mas é legal que tenha. Vamos falar então do painel de instrumentos e computador de bora. Começando aqui, bem bonitão. Painel de instrumentos, né. Bem Porsche, analógico ainda. Aqui, velocímetro em menor. Como assim, Lucas? É, porque aqui tem o tacômetro. Sabe até 8 mil giros, que é o que importa. Para quem vai dirigir um Porsche, o que importa é esse daqui, galera. É ver isso daqui, ó. É ver, ó. Aqui eu mexo, né, na iluminação. Já que eu já mexi. O que importa para quem vai dirigir o Porsche é ver isso daqui. Não velocidade. Temos aqui temperatura do líquido de arrefecimento. Nível de combustível. Hora, que é muito importante até a hora. Temperatura externa. Quilometragem total. O carro está com 68 mil quilômetros. Olha como está conservado esse carro. E vale a pena dizer que esse carro aqui tem todas as revisões carimbadas na Stuttgart. Autorizada da Porsche. Stuttgart. Será que eu estou falando certo? Às vezes é... Sarnifrani. E aí, a gente tem aqui o velocímetro em digital. Então, tecnicamente, você pode dirigir só olhando isso daqui. Só se importando com o que interessa. Velocímetro em digital. E aqui temos algumas informações do computador de bordo. Aqui, média de quilometragem. Aqui, quantos litros ele gastou de combustível para fazer 100 quilômetros. Eu odeio esse método de medir o consumo de combustível. Aqui, autonomia do tanque. Média de quilometragem. E acabou. Aí, eu consigo mexer aqui em outras funções. Telefone, cronômetro, óleo. Consigo mexer coisinhas pormenores, né? Então, assim, até que é bem completo pelo ano do carro, né, galera? E olha que barulho gostoso. Carrão, hein? Então, já sabem, né? Chega de falar. Vamos ver essa máquina, dar um rolê e ver qual é que é. E é isso aí, galera. Olha aqui, a gente a bordo. Do último dos moicanos, hein? Dos últimos anos, né? Da Porsche manual. Foi até 2009. Temos aqui uma 2008. Que delícia, galera. Que carro, hein? É o fim da era, né? 100% aspirado, manual. Olha o ronco do motor. Que coisa gostosa. Que maravilha. Gostoso de guiar. A direção é hidráulica, né? É um pouco mais pesada, justamente, para você não sofrer um acidente. Carro tração traseira, tudo isso. Olha o barulho. O legal é que o motor está aqui atrás, né? Então, você escuta aquele barulho visceral. Carro muito gostoso. Cara, que gostoso dirigir uma Porsche azul ainda. Eu gosto muito de carro azul. Cara, que... 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 Dragonite, hein? Tem que tomar cuidado com os buracos, né, Lucão? Carro baixo pra caramba. Olha, que delícia, cara. Esse painel é maravilhoso. Você só vê os giros. Que divertido, galera. Que divertido. Lucão, e o consumo? É muito importante? Não, não é importante não, mas vamos lá, né? Quando esse carro era zero, né? Então, as médias de consumo dele, divulgadas, eram de 6,5 na cidade e de 13 na estrada. Agora, com a gasolina, com o etanol que tem agora, né? Com tudo isso, não sei, não. É um carro muito legal de guiar, galera. Eu gosto disso. Não tem nada no volante. Está tudo aqui atrás. Você só dirige. Você só se preocupa com dirigir. Só se preocupa em olhar aqui o contagiro com o velocímetro. Cara, que experiência da hora, viu? Fora isso, galera. A gente tem um carro aqui. 68 mil km, muito bem conservado. Todas as revisões na Strudel. Provavelmente estou falando errado o nome. Eu não consigo falar nem Strudel direito. Mas que carro gostoso. Que câmbio gostoso de trocar marcha, cara. Posição de guiar. É aquela coisa. A Porsche, ela faz carros para quem gosta de carro. São carros projetados com o máximo da engenharia possível, aerodinâmica. Cara, que delícia de carro. O barulho, o barulho bem aqui, bem atrás do seu ouvido. É muito gostoso. Que máquina, hein? 100% aspirado, 6 marchas. Olha, vou colocar na sexta marcha. Tem força ainda na sexta marcha. Cara, que delícia. Que carro fantástico. Porsche é Porsche, né? Porsche é carro para quem gosta de carro. Tração traseira. É outros 500, né, galera? Que carro super divertido. Olha. Não preciso nem falar, né, galera? Super aprovado. E esse foi o Porsche Cayman S. Aspirado, 6 canecos, manual, tração traseira. Minha nota, 9,5. É um carro quase perfeito. É um carro para quem gosta de carro. Simplesmente uma máquina. Meus agradecimentos novamente ao Automotive São Paulo por me permitir filmar esse carro aqui. Tem outros vídeos aqui do canal para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!